Salve salve família, é nós aqui de novo família, eu estou chegando aqui na minha serva nova galera Galera, para quem não assistiu o vídeo passado, o último vídeo que eu postei Eu tive que abandonar aquela serva lá, porque alguém andou mexendo lá na serva e na armadilha E andou quebrando a porta da armadilha galera, então eu tive que sair de lá e fazer uma outra serva Essa serva aqui não tem nada, porque faz um tempinho aí que eu não estou trazendo nada para cá Então, mas vocês podem ver que tem bicho rondando por aqui, tudo limpo Isso aí quem faz é cutia, paca, esses bichos aí, coati também podem estar andando por aqui Mas provavelmente é cutia, cutia e paca Então eu trouxe a minha armadilha para cá, eu vou ter que arrumar lá aquela porta Na verdade eu não vou arrumar a porta, mas eu vou ter que dar um jeito ali e tampar aquilo ali para fazer um outro gatilho novo Aquele velho, o velho já não serve mais, porque quem quebrou aí, quebrou a porta, o gatilho quebrou tudo Só não quebrou ela tudo porque é de ferro Então, eu vou mostrar aqui, quem não assistiu o vídeo passado, dá um pulo lá e assiste Para vocês entenderem melhor Eu tive que mudar a serva para outro lugar Então, olha lá, tem esse buraco aqui Está vendo aqui? Era essa tábua aqui Essa tábua aqui, galera E aqui Era aqui por dentro Então quebraram Não vou usar mais E o que eu estou pretendendo fazer aqui Estou pretendendo fazer o gatilho aqui por fora Aqui por fora, vai ser até melhor para armar E vai ter um espaço maior para o bicho entrar É, entrar mais para dentro da armadilha Então, o que eu estou pretendendo fazer aqui Enfiar dois Duas madeiras aqui Aqui Aqui, na verdade três Aqui E aqui Para fechar lá embaixo Então, o gatilho Eu vou fazê-lo aqui por fora E armar ele aqui Armar ele aqui Então, eu acredito que é até melhor Para fazer É mais fácil de armar E vai ser melhor também Para pegar o bicho Estou querendo pegar uma paquinha Faz tempo que eu não pego Então Vou fazer duas forquilhas aqui por fora Aqui por fora E o gatilho vem aqui embaixo E vem aqui Na isca aqui Que eu vou pôr aqui Então Eu vou ter que dar uma passada lá em cima Lá no sítio que tem aqui perto Para passeio aqui primeiro Porque é caminho O sítio é mais É mais para cima daqui Eu vou lá buscar uns abacados Já trouxe algumas coisas ali Está na bolsa E já vou colocar aqui também E vou buscar o abacate lá Vou trazer para cá Para estar abastecendo aqui E depois eu vou armar ela E vou deixar no jeito Para ver se eu pego uma paca Beleza, galera? Já segue nós aí Deixa aquele sininho Daquele Aperta no sininho aí Para receber Mais vídeo aí E dá aquele like Para o YouTube Está reconhecendo que o vídeo é bom Beleza, galera? Caçadores, estamos juntos É nós Beleza Vamos lá Vamos lá